Música Olá a todos, hoje recordamos uma convidada e uma receita especial, porque comer também deve ser divertido. Para isso, vamos preparar uma receita com a Marília Pereira, autora do blog O Bebê Sabe e especialista em BLW. Esta receita de salsichas caseiras pode ser uma forma diferente de contornar as quesitices das crianças ao comer carne e legumes. Por isso, neste caso, vamos começar por picar peru ou frango. Vamos juntar cenoura e cebola. Neste caso, usamos cebola roxa. Para aromatizar, usamos salsa, mas pode usar alho ou coentros ou outro legume, como brócolos, por exemplo. Começamos por picar a cenoura. De seguida, trituramos até obter uma pasta consistente. Cortamos um pouco de película aderente e vamos moldando a massa para fazer o formato de salsichas. De seguida, embrulhamos e enrolamos bem as pontas. Repetimos o processo para a restante massa. Se quiser, também pode congelar. Levamos a cozer cerca de 2 a 3 minutos em água a ferver. Retiramos do tacho, cortamos as pontas com uma faca e retiramos as salsichas. Levamos a grelhar com um pouco de óleo de coco e deixamos dourar bem. Acompanhe com tomates ou legumes assados. Pode polvilhar com um pouco de salsa e bom apetite! Troas vezes sãobrega com uma faca e lanço ou envelope. Dijam lá! Tchau! 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 Tchau!